Boa noite a todos e a todos os internautas do Jornal de Arco Verde. Estamos aqui no Esporte Clube de Arco Verde, onde se realizará o Descobalho Municipal. Uma das atrações é o grande Mestre Forró. Boa noite, Mestre Forró. Nos fala sobre o seu vídeo, o que você vai trazer para nós aqui, a Corverde. No primeiro Mestre Forró, o grande prazer do que Mestre Forró e a sua orquestra nacional. A Cidade de Arco Verde é um trabalho de Esporte Clube de Arco Verde. O Estado é muito cheio de cultura, gostaria de entender muito. O Lari e a cidade de Arco Verde é uma das influências. O nosso trabalho é muito, a gente tem uma experiência com o Cidade de Arco Verde. A Cidade de Arco Verde é uma grande parência. A gente vai trazer com muito frevo, com muita cultura, com muita cimenta. Mas assim, com muitas releituras e eu acredito que vocês vão gostar, a gente já está gostando. Já chega para a cidade aqui, no final das 1 da tarde, já estamos alimentados. E vai ser muito frevo no pé, e vocês vão... O que você fala sobre a cultura pernambucana, o frevo, o carnaval, o seu ponto de vista? Então, eu sempre digo que o frevo e a cultura pernambucana é um conjunto de diversidade que se transforma em uma grande vida. Você vê um monte de assim, o Lá, 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 o Lá. Parece que está todo um pouquinho encerradinho, está uma coisa chegando dentro do lugar. Você vai ver as diversidades, um preto, um branco, um sol, um preto, um misturado. Eu acho que o carnaval é muito isso. É sempre essa série de diversidade que se transforma em uma grande unidade. Você sempre esteve aqui em Arco Verde, com o Lá, os anos atrás, e hoje está aqui em mais uma prévia carnavalesca. E você sabe sobre a importância dessas prévias carnavalescas, do carnaval, essa cultura pernambucana que é o carnaval. Aqui também é muito massa as prévias, inclusive a rua é muito grandiva e tal, daqui de Arco Verde. E quem é praia também é essa cidade, o carnaval é uma coisa desse, daqui até a grande Suntamara, a orquestra, a Suntamara, a Suntamara, a Suntamara, com muita grande história, claro. E a gente é muito, é um respeitador, essa cidade, essa cultura, e a gente está muito feliz de estar aqui. E o início do seu trabalho musical, Mércio? O Suntamara começou lá em 2002, mudando pela orquestra, com a matéria, com a música, com a música, que virou orquestra. A gente ganhou pela música brasileira, ganhamos o Mércio Cultural, que é a maior corrida cultural do Brasil. Ganhamos o Mércio do Brasil, no passado, com o nosso CD, Jogão Cultura, você entra aí, você vai desenvolver, passa por nosso CD, passa por ali, tem aquele livro de Arco Verde, Escobel, Marcos César, e lá a gente vem viajando, o Brasil, com o nosso trabalho. A gente está muito feliz com você atualmente, a gente vai tocar na sua vontade aqui, para ocupar, para os palos de Arco Verde. Beleza? Vamos dar uma loucosa de Arco Verde aí. Está aí, galera, o Jornal de Arco Verde, o Jornal de Arco Verde, é um prazer estar aqui falando com vocês, espero falar um pouco mais vezes. Até que é pouco, confiram aí o nosso show, espero que vocês gostem, nós estamos curtindo. Beleza! O Jornal de Arco Verde, o Jornal de Arco Verde Obrigado. Obrigado. Faça a boa, não faça a guerra. Não faça a minha. Olha, olha, olha que você não estiver aqui. Você está aí. Você tá aí. Música 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 � Música 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 E o número da vida Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?